Eu vou te falar de autoestima, de bem estar com Menina dos Olhos, Menina dos Olhos, que a gente tem um orgulho tão grande de falar aqui no programa, porque tá fazendo assim um trabalho tão bacana e tá crescendo tanto na criança, a gente nem esperava tanto, a gente sabia onde queria chegar, só que a gente não pensou que fosse chegar tão cedo, não é? Não, é um ano de pandemia, não é? Não, duas, praticamente, né? Que absurdo. É, dois anos de pandemia e vocês, nesse crescimento, é sinônimo de um trabalho muito sério, não é? Muito sério e muita luta, assim, né, Carmen? Muita dedicação. É o que eu falo assim, nada vem de graça, não existe almoço grátis. Então, assim, ó, é trabalho duríssimo, muito estudo, né? Eu sou uma pessoa que eu sou extremamente criticada no meio, porque eu vou em cima de quem não tá fazendo o trabalho correto, porque a gente estuda, 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 vira, investe em cursos, assim, que cada curso da gente é 15, 20 mil reais. E aí vem profissionais não sérios fazendo, né? É, mas essa é uma característica da tua maneira de trabalhar sempre, em tudo que tu faz, tu te entrega, assim, de cor de alma, não é? Como é que tá a unidade lá da professora do plano? Nossa, tá incrível, assim, eu achava que ela fosse demorar, porque a gente tem muito aquele apego na bordinha, mas, assim, as meninas não tão dando conta. E é claro que eu tô sempre trazendo novidade, né? E eu vim aqui pra falar dessa novidade, que é uma exclusividade da professora do plano. Como eu te falei, assim, a gente quer cada vez mais investir em tecnologia a favor do resultado, né? Quanto mais tecnologia a gente tiver, mais resultado a gente vai trazer para o cliente. E hoje nós estamos recebendo um aparelho que chama Estímulos, da HTM, que ele é a maior plataforma de limpeza de pele e remodelação de estrutura facial. Que legal! Então, assim, é o primeiro peeling ultrassônico. O que isso significa? Se foi, ele não é um peeling por dermabrasão, ele é feito a limpeza de pele e depois é passado o peeling ultrassônico, que ele faz com que a sujeira saia lá de dentro, ela vai saltando e não dói. Que é uma das maiores reclamações, é aquele, né? Apertar, tirar. Então, esse aparelho, essa técnica aí da Estímulos é maravilhosa porque ela pode atender qualquer, principalmente adolescente. Que adolescente, ela marca mundo. Não tem restrição de dar. Não tem restrição, por quê? Porque ela tem uma plataforma preparada para peles bem sensíveis. Claro. Assim como peles com bastante acne, com cluster de LED para fazer LED terapia, com todo o protocolo de alta frequência para uma sanitização bem feita, né? E a grande novidade que é o peeling ultrassônico, né? Uma novidade aí do mercado da estética que está chegando para competir pau a pau aí com o peeling de diamante. Isso reduz, assim, a proximidade para fazer entre uma limpeza de pele e outra, né? Com certeza, ele é muito mais profundo, né? Ele é muito melhor tratado. Então, assim, a Letícia está bem preparada lá para receber as pessoas, para fazer a avaliação. E a gente já vai lançar ele com uma promoção mega bacana até o dia 15 de novembro aí para entrar em um feriado lindo, que é todo esse procedimento completo do início ao fim por R$95,00. Eu não acredito. Um patrocínio exclusivo aí da HTM, da Biocare, nossa parceira aí sempre chegando junto. Agora que a Soninha repassa todas essas vantagens que ela tem, ela sempre repassa para os seus clientes. Sim, não é? Tu falaste que ele também remodela. Sim, ele tem um sistema de massagem, de automassageamento com uns choquinhos elétricos. Isso já é feito no mesmo momento que faz a perda. Ele é ótimo para flacidez. Ele controla toda essa flacidez aqui. É muito bacana. Então, assim, ó, gente, R$95,00. Com certeza, são espaços limitados, não é? Com certeza. Porque é um aparelho. E é uma profissional só, né? Então, ó, correndo para marcar a sua hora, porque vale muito a pena e fazer aquela limpeza de pele, não é? Bem profunda, bem feita e com profissional habilitado, que é bem importante. Menina dos olhos que veio assim, ó, para botar a autoestima da gente lá em cima. Isso aí.